Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma simpatia que todo mundo gosta, na verdade é um ritual muito simples, vocês vão precisar de um ovo, uma caneta preta e uma vela para selar o ovo. Essa magia, ela é para deixar um homem impotente, ou seja, para ele só funcionar com você. Você, ai Chave, mas eu não gosto de simpatia, o problema é seu, eu estou ensinando, esse é o meu trabalho, tem gente que precisa desse tipo de coisa. Indiferente de eu achar certo ou não, tem gente que acha que isso é o certo para ele, então o problema é de cada um, tá certo? Então assim, existem muitos homens que tem mulheres boas do lado, mas eles acham que só porque eles gostam e tem a pessoa na mão que vai ter o direito de ficar pisando, saindo com outras e que a mulher não vai fazer nada. Eu já vou ser bem sincera, esse tipo de homem aí que tem esse tipo de mulher que fica quieta em casa deve ter cuidado, porque as mulheres mais quietas são as piores mulheres, porque são as mulheres que comem quieto e agem da maneira certa na hora certa. Então, quando você for passar uma mulher para trás, você não esqueça que antes de tudo ela é mulher, e a mulher ela já nasce sabendo ser ruim, e quando ela quer, meu filho do céu. Então essa magia aqui é para você que está com a pessoa e a pessoa está lhe traindo, né? Foi me passada por uma cliente aqui, né? Ela mandou para mim no e-mail, na verdade não é nem cliente, é uma pessoa que segue o blog, né? Desculpa, segue aqui também o canal, e foi passado por uma mestre juremeira, né? Que são um pessoal que mexe com as magias dos sertões, do catimbó, e eu particularmente estudo esse ramo de magia, e eu o amo, porque as magias são fáceis e são certeiras, tá pessoal? Então é uma magia que você pode fazer, ela já diz aqui, fiz e aprovei. Pessoal, primeira coisa, quando for ter relação com a pessoa, tira o ovo do congelador e deixa ele horas antes, tá? Fora da geladeira, porque senão nem com você vai funcionar, tá certo? Então vou ensinar o ritual da maneira que ela me ensinou por e-mail, e já agradeço muito, e se você tiver alguma simpatia, que você sabe que é boa, que não tem no YouTube, que não tem em blog, que não tem em lugar nenhum, e você queira que eu teste ela e coloque aqui, tá? Porque também já foi testada, mandam pra gente, a gente demora duas, três, um mês pra colocar, porque a gente pede pra alguém testar, tá certo? Então pessoal, ó, vocês vão precisar de um ovo branco, lembrando que a pessoa não vai conseguir sair com outras mulheres. Aqui no canal, tem umas muito boas, tá? Então eu já falo pra vocês assim, as que tem aqui funcionam muito bem, mas essa daqui o cara vai passar realmente vergonha, porque ele não vai conseguir sair com outra mulher, tá certo? Então vamos lá, você vai fazer o seguinte, você vai quebrar o ovo, tá? Do jeito que eu tô ensinando aqui, só que você vai quebrar bem pouquinho, como se você fosse tirar a gema, só que você não vai tirar nada, você só vai quebrar. E você vai guardar o que sobrar. Daí você vai fazer tipo um buraquinho no ovo, né? Vai quebrar, se quebrar não tem problema. Ó, fiz um buraco no meu ovo. E saiu um pouco de gema, também não tem problema. Você não vai tirar nada de dentro, tá? E o que você quebrou, você vai guardar. Vocês vão fazer o seguinte, como é uma magia bem pesada, vocês vão pegar, e simples, né? Esse tipo de coisa que funciona. Pega o nome completo da pessoa. Tem data de nascimento, melhor ainda. Se não tem, coloca lá o nome, só o apelido, e dobra em sete vezes esse papel, e coloca o nome do bendito lá. Dobrou aqui sete vezes, número ímpar, né? Sete ou nove. Colocou aqui dentro, você vai fazer o seguinte, você vai enfiar o nome da pessoa aqui, e colocar o pedaço de ovo que faltou, porque você vai deixar o ovo intacto. Ah, Shelby, mas eu macetei o ovo na hora que eu fui pegar ele, e aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou ensinar. Vocês vão acender uma vela, e vocês vão derramar a cera na vela, tá certo? Até vocês vedarem o ovo, senão ele vai ficar pingando. E quando você for fazendo isso, você já vai falar que a pessoa não tem a vontade de sair com outras mulheres, que não consiga, que essa pessoa só tenha olhos pra você, que não levante, que se for sair, que passe vergonha, você vai selar o ovo, tá certo? E você vai fazer o seguinte, você vai colocar esse ovo no seu congelador. O certo é você colocar mesmo na lua minguante, mas não tem preferência de lua, né? Até porque essas magias do sertão, não tem problema nenhum, você tá fazendo em outro tipo de lua, etc. Enfim, você selou o ovo, tá certo? Ele tá aqui, selado. Vocês vão fazer o seguinte, você vai pegar, colocar no congelador, coloca, embrulha ele num saquinho, ah, Shelby, mas não fechou tudo, não tem problema, coloca esse ovo num saquinho, fecha bem. Ah, não tem um saquinho, mas na minha casa tem fita, aquele papel isofilme, passa o isofilme, enrola ele bem, coloca lá no congelador. Pode ter certeza que essa pessoa vai passar vergonha quando for querer te trair, querer sair com outra pessoa, pode fazer, que essa aqui é batata, como ela disse. Quando a pessoa vira atrás de você, desesperada, vira aí na sua casa, querendo te procurar ou falar, ô fulano, eu tô com saudade, quero ir na sua casa, hoje vou aí, aí você vai e tira o bendito ovo do congelador, entendeu? Mas tira, como ela disse, horas antes, porque senão nem com você. Então, pessoal, uma simpatia, uma magia muito forte, deixa seu like aqui, se inscreve no canal. E é isso, pessoal, façam com fé, agradeço, obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 Amém.